Disco de Ouro e Terra Nova Produções Musicais apresentam Fã Lui, a fera dos teclados, gravando seu segundo CD Um super show de forró ao vivo para todo o Brasil Reboi, reboiada, gosto de mulher bonita, de forma de manejada Reboi, reboiada, gosto de mulher bonita, de forma de manejada Arrepia, galera! Eu nasci lá no sertão, sou vaqueiro afamado Derrobo o touro no chão, adoro festa de gado Sempre o primeiro lugar, conquistei vaquejada No meu cavalo do vão, sobre o espírito da negrada Namorei moça bonita, no forró de madrugada Eita, cavalo ligeiro, o meu cavalo trovão Quando o boy sai do jiquinho, ele sai rasgando o chão Sobre os gritos da torcida, cresce mais a emoção Todo mundo se levanta, pra saudar o campeão Reboi, reboiada, gosto de mulher bonita, de forma de manejada Reboi, reboiada, gosto de mulher bonita, de forma de manejada E essa vai para todos os vaqueiros do Brasil Boi na faixa, mulher na cama, evolui nos teclados Eita, cavalo ligeiro, o meu cavalo trovão Quando o boy sai do jiquinho, ele sai rasgando o chão Sobre os gritos da torcida, cresce mais a emoção Todo mundo se levanta, pra saudar o campeão Reboi, reboiada, gosto de mulher bonita, de forma de manejada Reboi, reboiada, gosto de mulher bonita, de forma de manejada Reboi, reboiada, gosto de mulher bonita E vez em quando acontece que um conjunto está tocando Um fandango bem pessoal, entre tanga e troção No ouvido do gaiteiro, de repente chega o peão E com o xixão DSG, oi, tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro se entusiasme, capricha na animação Enfia os dedos na gaita, do midinho até o dedão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro se entusiasme, capricha na animação Enfia os dedos na gaita, do midinho até o dedão O entreveiro é completo, dentro e fora de salão Carro mal estacionado, gente chamando garçom Uns querendo entrar de graça, e o ponteiro diz que não E outros abrindo a matracoia, tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro se entusiasme, capricha na animação Enfia os dedos na gaita, do midinho até o dedão Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro se entusiasme, capricha na animação Enfia os dedos na gaita, do midinho até o dedão Arriba, tchê! Eu sou um pião de estância, nascido lá no galpão Que aprendi de criança, honra da tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu fogado, enfim E quando alguém perguntava o que mais ele gostava O velho dizia assim Churrasco, mocho, marrom Fantango, drag e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, mocho, marrom Fantango, drag e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo par E hoje tenho uma prenda para me fazer afar E quando houver um piacinho Pra enfeitar nosso ninho mais alegre eu vou ter E quando ele perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, mocho, marrom Fantango, drag e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, mocho, marrom Fantango, drag e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Molha a camisa, meu irmão Forró do sul, bem loira, catarinense, gaúcha, paranaense Moças das Minas Gerais Eu quero ver uma loirinha suada No calor da vaquejada Dançando e querendo mais Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Quando escuto a canção de Teixeirinha Que emoção na garganta eu sinto um nó Ninguém segura a poesia matuta Na voz de Chitãozinho e Chororó É Zezé, Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o sul e o nordeste se encontrando Forrózando, paneirando De coração pra coração Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Junto com o paneirão Segure o rabo do boi, não solte o rabo mulher Se você soltar o rabo, quem leva a chifre é goré Segure o rabo do boi, não solte o rabo mulher Se você soltar o rabo, quem leva a chifre é goré Sou toureiro, sou vaqueiro, sou pião de vaquejada Do forró sou guerreiro, tempendo nas madrugadas Gosto de leite e mojinho, gosto de queijo e coalhada Gosto de dançar nos braços da minha mulher amada Gosto de leite e mojinho, gosto de queijo e coalhada Gosto de dançar nos braços da minha mulher amada Segure o rabo do boi, não solte o rabo mulher Se você soltar o rabo, quem leva a chifre é goré Segure o rabo do boi, não solte o rabo mulher Se você soltar o rabo, quem leva a chifre é goré Sou toureiro, sou vaqueiro, sou pião de vaquejada No forró sou guerreiro, cantando nas madrugadas Gosto de leite e mojinho, gosto de queijo e coalhada Gosto de dançar nos braços da minha mulher amada Gosto de leite e mojinho, gosto de queijo e coalhada Gosto de dançar nos braços da minha mulher amada Gosto de dançar nos braços da minha mulher amada E esse forró tá o quê? Bonito! Molha a camisa, meu irmão! Eu nasci lá no Rio Grande, fui criado no Nordeste Sou brasileiro, cabrão da peste Sou doidinho por mulher No forró de pé de serra, toco sanfona e violão Agora eu vou misturar o forró com o vaneirão Agora eu vou misturar o forró com o vaneirão Mexe pra lá, mexe pra cá Roda morena na porta do pé Depois do forró de serra, eu vou misturar o forró com o axé Mexe pra lá, mexe pra cá Roda morena na porta do pé Depois do forró de serra, eu vou misturar o forró com o axé Mas eu nasci lá no Rio Grande, fui criado no Nordeste Sou brasileiro, cabrão da peste Sou doidinho por mulher No forró de pé de serra, toco sanfona e violão Agora eu vou misturar o forró com o vaneirão Mexe pra lá, mexe pra cá Roda morena na porta do pé Depois do forró de serra, eu vou misturar o forró com o axé Mexe pra lá, mexe pra cá Roda morena na porta do pé Depois do forró de serra, eu vou misturar o forró com o axé Eu nasci lá no Rio Grande, fui criado no Nordeste Sou brasileiro, cabrão da peste Sou doidinho por mulher No forró de pé de serra, toco sanfona e violão Agora eu vou misturar o forró com o vaneirão Mexe pra lá, mexe pra cá Roda morena na porta do pé Depois do forró de serra, eu vou misturar o forró com o axé João da Pinga é um rapaz que só vive apaixonado Gosta muito de bebê, é um cabro desmantelado Bebo rola pelo chão, chora que nem um coitado Dona Chica tem um bar de vender cachaça boa Uma filha muito bonita, lindão, amor de pessoa Quando João vê a mocinha, bebe todas, não enjoa E assim João leva a vida, bebe aqui, cai logo ali Seu coração reprimido, paixão que não tem mais fim Logo ele me indaga de novo e fala sem se sentir Eu amo, eu amo, eu amo essa mulher Essa mulher, a razão da minha vida Sem amor, o mundo não vale nada E é por isso que eu me lasco na bebida Meu coração já está se estragando Os filhos vão chamando de amor e de paixão Se eu não conquistar essa mulher Eu vou levendo e rolando pelo chão Paga aqui uma melda pra mim, meu Deixa de ser o nome de roca Ô João da Pinga, pô, meu, eu tô cantando aqui, meu, deixa em paz João da Pinga é um rapaz E só vive apaixonado Gosta muito de beber É um cabra desmantelado Bebo rola pelo chão Chora que nem um coitado Eu sou a mulher, eu sou a mulher demais, meu Ela ainda vai me matar Dona Chica tem um bar De vender cachaça boa Uma filha muito bonita Linda é o amor de pessoa Quando o João vê a mocinha Bebe todas, não enjoa Eu vou beber a mocinha Todinha, oi E assim João leva a vida Bebe aqui, cai logo ali Seu coração reprimido Paixão que não tem mais fim Logo ele indaga de novo e fala sem se sentir Eu não me lembro dessa mulher Essa mulher é a razão da minha vida Sem ela o meu mundo não é nada, meu E é por isso que eu me laço na cachaça Meu coração já está se estragando Se desmantelado Se desmantelado de amor e de paixão Se eu não vou desmantelado da mulher Eu vou ver e me lasco no meio do chão Ô Valui, vem pena de mim, meu Conversa com ela aí pra ver Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso te agradar E pra gente amar, a gente só precisa se ver Desejo de você, deixa eu lá Metade de mim foi bom te encontrar Você precisa se decidir, só falta sonhar Melhor do que ficar por aí Brincando de amar, é bom se entregar Aonde você for eu vou atrás Saudade quando bate dó demais Aonde está você estou também O nosso amor não deve nada pra ninguém Eu moro onde o sonho mora Onde o sonho mora Ô Simone Araújo, que forró é esse? Fui, a beira dos teclavos Amor, eu quero fazer chamego Meu dengo, nega, eu quero te dar Vem cá, me deixa sanhadinha Que eu tô doidinha pra me esquentar Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você Não tem mais jeito, eu quero assim mesmo Eu faço tudo o que você quiser Pra não perder esse amor gostoso Me deixa ser a sua mulher Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você E essa vai para todas as safadinhas do Brasil Vem dançar com o Juan Luis Sem razão você se foi Me deixou na solidão O motivo eu não sei Pois não deu explicação Por favor, meu bem, retorna Estou morrendo de paixão Se eu não fui bom pra você Me perdoa por favor Pois agora estou sofrendo Com a falta desse amor Estou morrendo de frio Vem me dar o teu calor Sinto falta do teu beijo Doce mel Quando sonho com você Estou no céu Volta logo, por favor Não consigo sem você Meu grande amor Vem safadinha Vem me amar Cheirosa, gostosa Você é demais Lindo a flor do meu jardim Vem se dar só pra mim Você é meu tesão Minha louca paixão Sinto falta do teu beijo Doce mel Quando sonho com você Estou no céu Volta logo, por favor Não consigo sem você Meu grande amor Vem safadinha Vem me amar Cheirosa, gostosa Você é demais Linda, flor do meu jardim Vem se dar só pra mim Você é meu tesão Você é meu tesão Minha louca paixão Minha louca paixão Vem Vem Doce, doce amor Quero te dizer Quero te dizer Que eu só penso em você Doce, doce amor Quero te dizer Que eu amo você Tem que vir atrás Esse homem Esse homem atrás De um verdadeiro amor Vem mais perto Vem Se aproxime mais Suas palavras São de um bom rapaz Começo a ver O seu amor Se aproxime mais Quem sabe quando Até dar certo Nosso amor Quem sabe Quando até dar certo Nosso amor Oh, Simone Araújo E com o baú É mais o quê Mais paixão Doce, doce amor Eu tenho pra dizer Que a paixão me incendia Não sou qualquer rapaz E se o homem atrás De um verdadeiro amor Vem mais perto Vem Se aproxime mais Suas palavras São de um bom rapaz Começo a ver O seu amor E sei Quem sabe quando Até dar certo Nosso amor Quem sabe Quando até dar certo Nosso amor E agora É só um xoxoteado Vem cá, meu dengo Vem comigo pro chamego Vem pro arrasta pé Vem com tudo Vem dançar Vem cá, meu dengo Vem comigo pro chamego Vem pro arrasta pé Vem com tudo Vem dançar Grudando abraço eu quero ver você mexer Que a vida vira festa quando eu danço com você Grudando abraço eu quero ver você mexer Que a vida vira festa quando eu danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Correr quebrando no seu corpo com latim Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora é dançar agarradinho Bem gostosinho nesse passo, miudinho Com jeitinho, safadinho, eu só faço com você Bem gostosinho nesse passo, miudinho Sou menino, maluquinho, caidinho pra você No xê-nhê-nhê da safona No plim-plim-plim da viola Bate na palma da mão É mexe, é quebra, é bola No xê-nhê-nhê da safona No plim-plim-plim da viola Bate na palma da mão É namorar, é desejo, é paixão Ô mulher, abre essa porta, sua peste Calma, homem, espera só um pouquinho Eu já tô indo Ô mulher, por favor, abre essa porta Está chovendo, estou correndo perigo Ô marido, fique do lado de fora Tu chega fora de hora e vem querer brigar comigo Ô mulher, por favor, abre essa porta Está chovendo, está correndo perigo Ô marido, fique do lado de fora Tu chega fora de hora e vem querer brigar comigo Ô mulher, já estou desconfiando Se não me engano, tem gente aí conversando É ninguém não, marido, é um amigo nosso Que há tempo te espera para resolver negócio Ô mulher, que história que é essa? Eu não tenho negócio com ninguém pra resolver Essa história tua não tem cabimento Se tu não abrir a porta, eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro Ô mulher, como é que é? Tu vai abrir ou não vai? Vou não Pois eu vou botar esse troço dentro já e já Eu boto, boto que eu quero ver Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Eu juro que eu boto dentro Eu vou botar a porta dentro Ô mulher, como é que é? Tu vai abrir ou não vai essa porta? Ô homem apressado, já tô aí E esse forró é pra chamegar Ô minha doce menina, vem aqui Uma loira e uma morena é demais Fui um forró no famoso povoado Que tanto a mulher bonita dessa vez eu me dei bem Quando eu cheguei já na porta do salão Avistei uma morena, logo lhe dei nota 100 Eu cheguei junto, perguntei o nome dela Eita, que sorriso lindo ela logo me falou Meu nome é Alzira com a de arroz Não gosto de cada frouxo, vou te dar o meu amor Eu agarrei essa morena Eita, que chamego bom Daí a pouco ela disse, meu benzinho Esperei um pouquinho que eu vou procurar alguém E eu fiquei ali sozinho Dando o seu contra, puxou na minha roupa A nota era mais de 100 Era uma loira tão linda, tão meio que bela Perguntei o nome dela, ela logo respondeu Me chama Isaura e gostei do teu jeitinho Vou te dar o meu carinho, meu amor, é tudo o seu Eu agarrei essa loirinha Eita, que chamego bom Daí a pouco uma grande confusão Foi quando Alzira chegou e agarrou no braço meu Pegou bem forte, me deu logo pro chão E disse, salta esse homem, que esse cabra não é teu Mas a Isaura agarrou no outro braço E disse, salta você, porque esse homem aqui é meu Alzira puxava pro lado, e Zaura puxava pro outro Eita, que grande sufoco, não dava pra aguentar Eu dizia, calma Alzira, eu dizia, calma Isaura Aqui tem pra todo mundo, pois não precisa brigar Alzira puxava pro lado, Zaura puxava pro outro Eita, que grande sufoco, não dava pra aguentar Eu dizia, calma Alzira, eu dizia, calma Isaura Aqui tem pra todo mundo, pois não precisa brigar Oh, minhas princesas, calma A que tem pra todo mundo, e vamos dançar com Volui, a fera dos teclados E eu agarrou essa morena Eita, que chamego bom Eita, que chamego bom E eu agarrou essa morena Eita, que chamego bom E eu arrepia, galera Convolui, é som, é emoção Vem dançar com a gente Sou nordestino valente, sou cantor e tocador Aprendi desde criança, sempre fui um sonhador Pus a safona na mala e saí do meu sertão Fui pra o Rio Grande do Sul tocar forró e vaneirão Toque mais um vaneirão, toque mais um vaneirão Esse dia é do nordeste das quebradas do sertão Chegando nas terras do sul Tomei logo um chimarrão Tirei a safona da mala e toquei um forrozão A garruxada parou Pra ouvir com atenção Eita, que chamego bom Toque mais um vaneirão, toque mais um vaneirão Toque mais um vaneirão Esse dia é do nordeste das quebradas do sertão Toque mais um vaneirão, toque mais um vaneirão Esse dia é do nordeste das quebradas do sertão E comecei a tocar um fandango de primeira A garruxada gritava, esse dia é brincadeira Emendei um vaneirão e a coisa ficou maneira E todo mundo já dançava e levantava a poeira Toque mais um vaneirão, toque mais um vaneirão Esse dia é do nordeste das quebradas do sertão Toque mais um vaneirão, toque mais um vaneirão Esse dia é do nordeste das quebradas do sertão Loira bonita e morena é colírio pra visão Gaúchinha sonhadinha vem dançar um vaneirão Tem gaúcho gritando, tão gritando no salão Sanfoneiro puxa o pole, toque mais um vaneirão Toque mais um vaneirão, toque mais um vaneirão Esse dia é do nordeste das quebradas do sertão Toque mais um vaneirão, toque mais um vaneirão Sou vaqueiro apaixonado, descendente do sertão Gato gordo, mulher boa, vive no meu coração Sou do campo, sou do brejo, sou do mato caçador Sou do seco e do molhado, sou poeta cantador Sou da seca, sou do verde, sou do norte do Brasil Sou peão, sou goiadeiro, sou do quente, sou do frio Gosto de loira e morena, tomar cerveja gelada Gosto de cachaça boa e de forró de madrugada Gosto de loira e morena, tomar cerveja gelada Gosto de cachaça boa e de forró de madrugada É nordeste, é vaquejada, é o vaqueiro atrás do boi É forroneiro na pista, mulher bonita, valeu, boi É nordeste, é vaquejada, é o vaqueiro atrás do boi É forroneiro na pista, mulher bonita, valeu, boi Sou da seca, sou do verde, sou do norte do Brasil Sou peão, sou boiadeiro, sou do quente, sou do frio Gosto de loira e morena, tomar cerveja gelada Gosto de cachaça boa e de forró de madrugada Gosto de loira e morena, tomar cerveja gelada Gosto de cachaça boa e de forró de madrugada É nordeste, é vaquejada, é o vaqueiro atrás do boi É forroneiro na pista, mulher bonita, valeu, boi É nordeste, é vaquejada, é o vaqueiro atrás do boi É forroneiro na pista, mulher bonita, valeu, boi É nordeste, é vaquejada, é o vaqueiro atrás do boi É forroneiro na pista, mulher bonita, valeu, boi É nordeste, é vaquejada, é o vaqueiro atrás do boi É forroneiro na pista, mulher bonita, valeu! É bom! E vem comigo, vem dançar com Dan Lui, a pera dos templados Quem foi que diz que ser corno é um defeito? Corno é um cidadão, merece muito respeito Tem corno aqui, tem corno ali, corno acular Tem corno em muitos lugares, ninguém queira duvidar Tem corno manso, corno bravo, corno quente Corno frio que nem sente, o mó de chifre pesa Corno político, daqueles bem falador Tem corno que é prefeito, tem corno governador Corno assumido, de carteirinha na mão Até fã clube de corno, eu vi na televisão Tem muito corno, vaidoso com razão Que tem coleção de chifre, até de importação Chifre da China, da Coreia e do Japão Mas quando é do Paraguai, diz que é falso e não quer não Chifre da China, da Coreia e do Japão Mas quando é do Paraguai, diz que é falso e não quer não Chapéu de corno, tem dois buracos no meio O corno bravo bate na mulher sem dó Tem muito corno que está roubando o Brasil Político corrupto é corno que o chifre chega da nó Lá vai ele, com a cabeça que dá dó Com a peruca de touro, querendo o seu melhor Lá vai ele, curtindo seu lindo carro Enquanto a sua mulher, está curtindo o recadão Ô João da Pinga, e você também é corno? Eu não E você, Falcão, o que me fala disso? Rapaz, pra falar a verdade eu estou muito tranquilo Mas a galera que se curta eu estou chegando na área Hoje eu acordei pensando em você Não me conformei, estou louca pra te ver Coração tão magoado, não me faça mais sofrer Nossa casa está vazia, tão vazia sem você Vem, vem bater na minha porta Vem, vem me dar o teu amor Vem, consolar meus sentimentos Vem, acaba com a minha dor Eu também estou sozinho Me sufoca a solidão Me desculpa meu benzinho Talvez não tive razão Quando te deixei um dia Não pensei com o coração Mas agora estou sabendo Você é minha paixão Vou, vou bater na tua porta Só, só você eu quero amar Meus abraços, meus carinhos Com você compartilhar Hoje eu acordei pensando em você Não me conformei Não me conformei Estou louca pra te ver Coração tão magoado Não me faça mais sofrer Nossa casa está vazia Tão vazia sem você Vem, vem bater na minha porta Vem, vem me dar o teu amor Vem, consolar meus sentimentos Vem, vem acabar com a minha dor Vem, vem bater na tua porta Só, só você eu quero amar Meus abraços, meus carinhos Com você compartilhar E esse é Balui, a fera dos teclados Tô sozinha sem você Volta amor, vem me amar Não consigo te esquecer Tenho tanto amor pra te dar Tô sozinha sem você Volta amor, vem me amar Não consigo te esquecer Tenho tanto amor pra te dar E agora o que é que eu faço sem você Sem você Te procuro mais Meus olhos não te ver Como vou te abraçar Sem você assim não dá Volta, volta depressa Não me faz pensar Que te perdi Volta Correndo às pressas Pois só você Me faz feliz Tô sozinha sem você Volta amor, vem me amar Volta Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Tenho tanto amor pra te dar E agora o que é que eu faço sem você Sem você Te procuro mais Meus olhos não te ver Como vou te abraçar Sem você assim não dá Volta 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 Pois só você me faz feliz Volta E se você está na solidão Não fica triste Vem dançar com a Lui A fera dos teclados Saiam pelas ruas da cidade Pensando em você Como é grande essa loucura Estou vivendo uma aventura Tentando te esquecer Vivo nos caminhos da saudade Pois é essa a verdade Já não sei o que fazer Solidão Solidão Vive sempre o meu caminho Não consigo andar sozinho Procurando por você Solidão Está sempre ao meu lado Meu caminho está cruzado Eu preciso de você Vivo sempre no passado Como dói o coração Se foi certo ou errado O que passou ficou de lado Só me resta solidão 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 Vive sempre o meu caminho Não consigo andar sozinho Procurando por você Solidão Está sempre ao meu lado Está sempre ao meu lado Meu caminho está cruzado Eu preciso de você Vive sempre ao meu lado Vive sempre em minha mente E dentro do meu coração Solidão Talvez não vou mais viver Mas procuro por você E vou vivendo na ilusão Solidão 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 Vive sempre o meu caminho Não consigo andar sozinho Procurando por você Solidão 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 Está sempre ao meu lado Meu caminho está cruzado Eu preciso de você Solidão Solidão Vive sempre o meu caminho Não consigo andar sozinho Solidão 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 Amanhece o dia no sertão Nem o galo se vê mais cantar A alegria que tinha acabou Não há terra molhada pra plantar Amanhece o dia no sertão Nem o galo se vê mais cantar A alegria que tinha acabou Não há terra molhada pra plantar Quando é dia o sol queima imensidão E o homem espera a chuva cair Muitos não têm um prato de feijão E a noite não conseguem dormir Criançinha chorando com razão Pois a fome corrói da tristeza De manhã não tem leite nem pão E os seus pais vivem sempre na incerteza Precisamos ajudar Plus, um descuberman E o E o Abriu teu coração Meu amigo, meu irmão Precisamos de você Nunca é tarde pra ninguém se arrepender Se estamos aqui na terra é pra viver Pra viver com o amor de Deus no coração Nos ajuda, meu irmão Amanhece o dia no sertão Nem o gal se vê mais cantar A alegria que tinha acabou Não há terra molhada pra plantar Criancinha chorando com razão Pois a fome corrói da tristeza De manhã não tem leite nem tem pão E os seus pais vivem sempre na incerteza Precisamos ajudar Essa gente é do Brasil Abre o teu coração Meu amigo, meu irmão Precisamos de você Nunca é tarde pra ninguém se arrepender Se estamos aqui na terra é pra viver Pra viver com o amor de Deus no coração Nos ajuda, meu irmão Meu irmão Precisamos de você Não espere o amanhã chegar Ajuda hoje Porque Deus é por todos nós Tenha um coração solidário Tenha um coração solidário E ajuda o teu irmão